O sucesso nasce da união de duas ou mais mentes, duas ou mais pessoas coordenadas ou dirigidas através da atitude mental chamada perfeita harmonia, pois nela repousa o segredo do sucesso ou do fracasso de uma família, empresa ou qualquer outro meio social. Este é o tema do vídeo de hoje, que complementa a autodisciplina dita no vídeo anterior de quinta-feira passada, já que duas pessoas autodisciplinadas em harmonia conseguem alcançar o que chamamos de mente mestra mencionado no quarto vídeo da série, que deixaremos aí nos cards para você acompanhar depois de terminar este vídeo. Este é o canal Ordem para o Progresso, o canal que te acompanhará até o sucesso. Estamos aqui através deste canal reunindo aos poucos pessoas que autodisciplinadas se unirão para compartilhar conhecimento e desafios que os levarão até o sucesso. E por isso te convidamos a se inscrever e compartilhar este canal, que está recheado de informações para você praticar e crescer como pessoa. Sabemos também que para o sucesso de uma sociedade, ela deve ser composta por indivíduos que a edifiquem. Percebe-se que qualquer grupo e sociedade há um líder influente. Líder este que não quer dizer que seja o mandante, e sim que deve ser o exemplo para outras pessoas seguirem. Grupos que estão em busca de sucesso, sempre há um líder que compreende a necessidade fundamental do estado de espírito de cooperação e harmonia. Essa disposição mental de harmonia é obtida pela disciplina, de preferência e de forma voluntária, fazendo com que as mentes se fundem e funcionem como uma só no mesmo objetivo. Todos os líderes realmente grandes desenvolveram a capacidade extraordinária de gerar harmonia em seus seguidores. Napoleão foi um exemplo notável de homem dotado dessa capacidade de gerar cooperação com todos que entravam em contato. Os seus soldados os seguiam, certos, de que se encaminhavam para a morte sem vacilar. Isso devido à natureza de sua personalidade de gerar confiança e harmonia. A igreja de Jesus é o maior exemplo dos últimos tempos. Liderado pela palavra deixada por Jesus aos discípulos, tem feito a mensagem de salvação e se espalhar por todo o mundo falando a mesma linguagem, ainda que em idiomas diferentes, mas com o mesmo estado de espírito em perfeita harmonia. Jesus na terra era disciplinado, uma vez que antes de falar, os outros praticavam o que lhe ensinava. Me atrevo a dizer que foi o maior líder da história e não precisou pregar o ódio ou obrigar os seus seguidores a segui-lo, como um tirano. Pelo contrário, repreendeu Pedro quando cortou a orelha do seu perseguidor, andou com os desprezados, ouvia a dor do povo, levantava quem estava caído e isso é o princípio de um líder. Certa vez, pesquisei sobre um pastor de ovelha e o cuidado com seu rebanho, algo que recomendo que você faça. As ovelhas dependem do seu pastor, que cuida, protege, cura o seu rebanho, que uma vez saudável, não deixa faltar leite nem lã para o seu pastor e para o comércio feito ali naquele local. Essa é a harmonia para o sucesso. Não ser egoísta, não pensar só em si, um ajuda o outro, como uma perna apoia a outra e o corpo caminha. Nenhum grupo de pessoas, igreja, família ou empresa pode dizer que tem harmonia se um dos membros desse grupo possui um espírito de desarmonia. Alguém que procura dividir o grupo é contra tudo e todos, é egoísta, sempre em busca de contenda ou é malicioso. Lembrando sempre que sim, deve haver liberdade entre o grupo, porém, vale ressaltar que a liberdade de um termina quando começa do outro. Então há um limite e o respeito é um dos critérios para sucesso. Mentes com atitudes negativas e positivas não podem ter acordo, nem harmonia e nem podem gerar o sucesso. E não saber desse fato tem levado muitas pessoas ao fracasso. De repente é o seu caso, mas hoje você tomou conhecimento deste conteúdo. Decida hoje fazer o que tem que ser feito. De repente, afastar pessoas negativas de perto de você ou do seu grupo, dando assim até a chance para que ela repense as suas atitudes, ou você se afastar de pessoas que te fazem mal e procurar um ambiente onde tem pessoas que te apoiarão e tem o mesmo objetivo que você. A harmonia e o sucesso tem um acordo e para andar duas pessoas juntas não podem ser diferentes. Esse é o vídeo de hoje. Comece já a praticar este conteúdo, clicando no like e compartilhando. Também estarei conversando mais com você nos comentários, que está aberto para fazermos essa sociedade acontecer. Então comente com a hashtag, eu vou até o fim. Agradecemos a sua participação e vamos junto para o progresso.